A presidente Dilma Rousseff recebeu a visita oficial da chanceler alemã Angela Merkel em Brasília. Entre as conversas, houve destaque para o Plano Brasileiro de Investimento em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Angela Merkel desembarcou na quarta noite para a visita ao Brasil e foi levada para se encontrar com a presidente Dilma. Logo que chegou, a chanceler alemã foi recebida por Dilma e pelo vice-presidente brasileiro Michel Temer, antes do jantar oferecido pelo Planalto. E nesta quinta, ela foi recebida com honras militares ao chegar ao Palácio do Planalto, em Brasília. Em coletiva jornalistas, Merkel disse que espera um final bem-sucedido após mais de 15 anos de negociações sobre um acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. O encontro entre Dilma e a chanceler da Alemanha deve ter conversas para acordos comerciais. 1.300 empresas alemãs estão ativas no Brasil hoje. A chanceler também deve buscar melhores condições para empresários germânicos participarem do programa de investimento em logística anunciado pelo governo Dilma.